Eu fazia cada coisa nos tempos da nossa cidade E hoje eu fico pensando e faz-me sentir saudade Mas algumas minhas amigas tenho vergonha a dizer Porque às vezes eu ficava os dias sem me mexer Sabem que está me lembrando quando era criancinha A minha mãe tinha os pintos que arrancavam a coelhinha Por isso um dia hoje me deu um galigueiro de maia Eu queria brincar com eles e pus-me lá na outra praia Um pobre bizarro preto em que a cabeça demora E os ardei-te-lhe a mão e lhe disse foge agora Puxei e tirei-lhe a cabeça Oh diz como eu lembro bem Estava aqui porque apanhara o pinto preto da mãe A minha mãe descobriu uma noite não sei quando Eu era bolsinho novo mas também já estava amando Porque uma noite é delírio O meu soninho primeiro Eu a senhora traçava e beijava o travesseiro O padre fora da aldeia andou a desconfiar Que eu escondia segredos e queria-me confessar Mas os segredos que eu tinha Eram todos do meu bem E os segredinhos de amor Nunca acontecem a ninguém As moças da minha terra Todas fugiam de mim Não sei que mal lhes fazia Que me achavam tão ruim Quando passavam por mim E ao olhar ir do lado E sempre fica rainha Como quem vai amassar Juro que era bom rapaz Nenhuma quis magoar Tinha um raio, uma mania Desabraçar e beijar Muitas dias não gostavam Por faltar a experiência Agora que era isso o velho Não posso ter paciência Pui na filha da vizinha Quando eu era rapaz novo Ele veio para um quartinho Que a galinha punha o ovo A mãe dela desviava E veio para a porta e gritar Sai para fora, Mariola Que hoje vais te empagar Na noite do casamento Fui espetar num casal Acabei não ouvindo nada O caso saiu mal Só ouvi uma voz dizer Que fazes aqui ao moço Tentei mais de quinze dias Que não cursi o pescoço Vocês estão a sair de mim Mas o que é para me apostar E já fizeram algumas Mas têm-lhe a contar Dizem-me cá meus amigos E digo não é verdade E vocês estão se alembrados Os tempos da nossa cidade Deus te abençoe Ou você está se alembrados E você está se alembrados O que é por aí Que fazes aqui Ou você está se alembrados E aí Obrigado.